Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme, Jogo do Amor. O filme começa com Roy e Vivian, um casal americano que está chegando na Itália, onde se hospedarão na casa de Laura, tia de Roy. Durante o almoço com seus familiares, Roy informa que irá vender a casa que herdou de sua mãe, pois precisa conseguir dinheiro para pagar a faculdade. Em seguida, eles visitam a casa da mãe dele, e Vivian descobre que ela está abandonada desde que um incêndio aconteceu por ali. Ao andar pelo local, Roy tem lembranças de sua infância, onde lhe vemos brincando com uma garota. Algum tempo depois, Roy e Vivian voltam para a casa da tia dele, onde eles se beijam e fazem aquilo. No dia seguinte, Vivian está sozinha na casa quando ouve um grito, e rapidamente corre para verificar, e encontra uma jovem caída no chão. Quando ela se aproxima, a jovem comenta que estava andando em sua moto, quando bateu em uma pedra e acabou caindo. Em seguida, ela se apresenta como Ana, e ao perceber seu ferimento, Vivian a convida para entrar na casa e fazer um curativo. Enquanto isso, Laura leva Roy para conhecer a galeria do seu marido, onde pergunta sobre o relacionamento dele com Vivian, e em seguida, entrega para ele o antigo anel de sua mãe. Durante esse tempo, Vivian fica surpresa ao descobrir que Ana já morou na mesma cidade em que ela e Roy fazem faculdade, e depois de reclamar que está entediada, Ana lhe convida para passear pela cidade, onde as duas vão para a praia e nadam juntas. Algum tempo depois, elas retornam para a casa de Laura, e encontram Roy irritado, pois Vivian saiu sem avisar, e não atendeu o telefone. Ela então apresenta a Ana, mas não percebe que ela e Roy trocam olhares estranhos, e que ele parece desconfortável em vê-la. Quando Ana vai embora, Vivian conta para Roy como a conheceu, e ele rapidamente desconfia das intenções de Ana, mas sua namorada não lhe leva a sério. No dia seguinte, os dois estão terminando de fazer as malas para voltar para os Estados Unidos, quando recebem uma mensagem avisando que o voo foi cancelado. Laura então os convida para irem a um festival de colheita de uvas, e ao chegarem no local, eles encontram Ana, com seu namorado Tony. Ana e Roy trocam olhares, e em seguida, ela vai até uma dispensa para trocar de blusa, onde é seguida por Roy. No entanto, eles apenas se encaram e não dizem uma palavra. Em seguida, Roy leva Vivian para casa, e eles acabam fazendo aquilo. Quando eles terminam, ela volta a comentar sobre Ana, mas quando ele se mostra novamente incomodado com a aproximação delas, Vivian declara que Ana, só parece estar precisando de uma amiga. Na manhã seguinte, ela diz para Roy que recebeu uma ligação do seu estágio, avisando que ela terá que começar a trabalhar na próxima semana. Ao perceber sua aflição, Roy lhe acalma, e garante que eles conseguirão voltar a tempo. Em seguida, Thomas chama Roy até a sua galeria. Comenta que ficou impressionado com as fotografias dele, e o convida para fazer uma exposição. Roy fica empolgado, e rapidamente conta para a namorada. Ela então lhe parabeniza, mas fica preocupada com a data, por conta das aulas da faculdade, e ao ouvir isso, Roy fica irritado e diz que talvez não queira mais voltar a estudar. Os dois começam a discutir, mas são interrompidos pela chegada de Tony e Ana, que os convidam para saírem juntos. Ao perceber que Vivian está estranha, Ana pergunta o que está acontecendo, e ela conta sobre a discussão com Roy. Em seguida, todos decidem subir uma montanha, e Ana garante que conhece um caminho mais rápido. No entanto, Roy e Tony não concordam, e para apostar qual dupla chega primeiro, Ana decide ir com Vivian. Eles aceitam, mas durante o caminho, Vivian acaba se afastando de Ana, e se perde. Enquanto isso, Roy e Tony chegam primeiro no local, e enquanto conversam, Roy fica intrigado ao saber que Tony e Ana, começaram a namorar há pouco tempo. Enquanto isso, Vivian continua perdida, e acaba desmaiando após escorregarem algumas pedras. Quando Ana encontra Tony e Roy, ela revela o que aconteceu, e rapidamente Roy a acusa de ter feito isso de propósito. Tony tenta acalmá-lo, mas ele insiste que a culpa é dela. Roy então se separa da dupla, e em seguida, consegue encontrar Vivian e a socorre. Ao voltarem para casa, Roy diz para a namorada que não quer mais fazer sua exposição, e que está na hora de voltar para os Estados Unidos. Durante a noite, Vivian e Roy ficam sozinhos em casa, e ele prepara um jantar romântico, onde anuncia que o voo deles foi remarcado. No entanto, ela declara que ele deve fazer a exposição de suas fotos, pois não pode perder essa oportunidade. Ele fica emocionado com seu apoio, e em seguida, começa a se declarar para ela, e a pede em casamento. Mas antes que Vivian possa responder ao pedido, Ana aparece chorando e os interrompe, dizendo que ela e Tony tiveram uma briga muito séria. Ana então revela que ele está em uma festa, e por isso, Vivian decide que eles devem ir até lá, para que ela e Tony façam as pazes. Ao chegarem no local, eles descobrem que é uma festa fantasia. Então as duas se separam de Roy para trocarem de roupa, e se divertem enquanto se arrumam, ao mesmo tempo em que Ana incentiva Vivian a beber várias vezes. Em seguida, elas encontram Roy, e ele começa a dançar com Vivian, enquanto Ana os olha obsessivamente. Ao longo da festa, Ana e Vivian dançam juntas, começam a flertar, e no fim da noite, elas vão para um quarto, onde tiram suas roupas. Roy então se junta a elas, e Vivian começa a lhe beijar, mas antes que eles façam aquilo, ele desiste, e vai embora. Ao vê-lo ir embora, Vivian fica confusa, e se culpa por estar bêbada, mas logo Ana lhe acalma, e diz que é melhor ela esperar até o dia seguinte para eles conversarem. Enquanto Vivian está dormindo, Ana vai até Roy, e tenta provocá-lo, mas ele a manda ficar longe e vai embora. Em seguida, Tony acaba encontrando Roy, e revela que ele e Ana terminaram, porque ela estava apenas lhe usando, e em seguida, o aconselha a ter cuidado com ela. No dia seguinte, Vivian e Roy estão conversando, quando ela pergunta o motivo dele ter ido embora na noite passada, e ele responde que ela parecia estar muito bem acompanhada. Vivian avisa que nada aconteceu entre elas, e exige saber porque ele possui a mesma tatuagem que Ana. Roy rapidamente diz que não sabe do que ela está falando, mas ela não acredita, e insiste que deve estar rolando algo entre os dois. Roy continua negando, e eles começam a discutir, até que Laura os interrompe dizendo que um empresário está interessado em comprar a casa. Ele então se despede de Vivian, pedindo que ela confie nele, e promete que irá explicar tudo quando voltar. Quando Roy e Laura se encontram do lado de fora, para discutir a venda da casa, Roy fica incomodado ao saber que o empresário quer destruir tudo para fazer um resort, e por isso, avisa que irá pensar mais um pouco, deixando o homem furioso. Nesse momento, vemos Ana dentro da casa, escutando toda a conversa. Quando a reunião termina, todos vão embora, e Ana recebe uma mensagem de Vivian, dizendo que as duas precisam conversar. Vivian então vai até a casa abandonada, e imediatamente, exige saber porque ela está ali. É então que Ana revela que conhece Roy desde criança, e que eles eram muito amigos, e que no dia do incêndio, Roy salvou sua vida. Vivian fica confusa, e de repente percebe que todas as coisas que ela lhe contou, eram mentiras, e que Ana está apaixonada pelo seu namorado. Decepcionada, ela vai embora chorando, enquanto se lembra de todos os momentos que passou com Ana. Algum tempo depois, vemos Ana e Tony desabafando um com o outro, e ele comenta que ela não está feliz, pois acredita que sua felicidade, é ao lado de Roy. Em seguida, vemos Vivian fazendo suas malas, enquanto ela confronta Roy sobre as coisas que Ana lhe contou. Ele tenta se defender, e diz que foi Ana quem começou agindo como se não o conhecesse, e diz que só fez isso, porque queria evitá-la. Ela então pergunta se ele e Ana fizeram aquilo no dia da festa, mas ele responde que nunca aconteceu nada entre eles. Roy explica que eles eram apenas amigos quando criança, mas que Ana era, e continua obcecada por ele, mesmo que ele já tenha deixado claro, que não quer nada com ela. No entanto, Vivian não acredita, e quando Roy implora para que ela não vá, ela não aceita, devolve o anel de noivado e vai embora. Algum tempo depois, Roy conta para Laura sua história com Ana, e revela que foi ele quem começou o incêndio. Ele explica que queria salvá-la do homem que cuidava dos cavalos, pois ele vivia tentando tocá-la. Ao ouvir isso, Laura o consola, e diz que ele agiu corretamente. Em seguida, ele rasga o cheque da venda da casa, e avisa que ficará na Itália, para construir a casa de sua mãe novamente. Laura fica feliz, e pergunta por que ele não foi atrás de Vivian, e ele responde que não quis ficar no caminho dela. Durante a noite, Roy vai até a galeria e diz para Thomas que mudou de ideia, e que agora tem outras fotos para colocar em exposição. Ele fica surpreso, e o lembra que a exposição começa no dia seguinte, e que não tem mais como mudar as fotos. No entanto, Roy insiste que precisa fazer isso, e acaba lhe convencendo. Logo vemos Ana indo até a casa de Laura para falar com Roy, mas descobre que ele está na galeria. Laura então comenta que se ela ama Roy de verdade, deve deixá-lo ir, mesmo que seja difícil, e que um dia ela vai perceber, que é assim que as coisas tinham que ser. Ana não aceita o conselho e vai até a galeria, onde entra no estúdio de revelação, e vê que todas as fotos de Roy, são de Vivian. Ele então aparece, e exige saber o que ela faz por ali. Ana responde que estava lhe esperando, e em seguida, pede desculpas, e diz que não sabia que ele amava tanto a namorada, e Roy comenta que agora já é tarde demais. Ana não concorda, e diz que tudo isso que ele fez por Vivian não vai adiantar, se ela não ver a exposição. Roy diz que ela nunca irá perdoá-lo, mas Ana lhe avisa que ele nunca irá se perdoar, se não tentar de tudo para ter a namorada de volta. No entanto, ele continua insistindo que Vivian nunca irá perdoá-lo, mas Ana o lembra que se ele conseguiu perdoá-la, com certeza, ela também consegue. Roy fica pensativo, e para incentivá-lo, Ana entrega a chave de sua moto. Ele rapidamente a pega, e vai até o hotel, onde Vivian está hospedada. Ao encontrá-la no quarto, Roy pede que ela fique com ele na Itália. Ela se nega, e lembra que eles vieram ali, somente para vender a casa, e acrescenta que ele mentiu para ela, e que agora fica mudando de ideia sem consultá-la. Roy pede desculpas e em seguida, implora que ela vá com ele até a galeria. Mesmo hesitando, ela aceita, e quando os dois chegam na galeria, ela fica emocionada ao ver que as fotos da exposição, são dela. O filme termina com os dois se reconciliando, enquanto se beijam e fazem aquilo dentro da galeria. E aí, gostou do resumo do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião, e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!